O que é o Moisés? Neste capítulo, Moisés especifica suas preocupações com a oferta de sacrifício, situações complicadas e liderança. O momento era de expectativas, diante da chegada a Canaã. Ao redor de Israel havia povos que cultuavam diversos deuses, como parte de seus costumes pagãos, sacrificavam até pessoas como oferta. O Pai Celestial lembra ao seu povo de que o sacrifício do holocausto deveria ser uma ovelha sem mácula, que representaria a Cristo futuramente. Isso era adoração. E falando em adoração, Deus nos pede que o adoremos e o louvemos de todo o coração. Será que temos dado todo o nosso coração a Cristo? Será que estamos dando a nossa oferta de forma correta? Deus nos quer por inteiro, pois Ele mesmo se entregou por completo em nosso favor. O povo sabia que haveria diversas escolhas difíceis ou situações que seriam até complicadas. Mas para o povo, se houvesse uma situação que parecesse muito difícil, problemática para solucionar, deveria entrar em contato com os líderes espirituais que Deus colocara para exercer funções no santuário. Os sacerdotes tinham um papel fundamental diante do povo. Eram os sábios do Altíssimo que poderiam ser buscados para situações em extrema dificuldade. Hoje também temos pessoas a quem podemos recorrer diante de momentos adversos. Deus os ilumina para que nos auxiliem em cada circunstância. Deus já previa que haveria um rei em Israel e que esse representante teria enormes responsabilidades, porque seria um homem de grandes poderes. Sabe qual o problema com o poder? O poder pode encher os olhos das riquezas deste mundo e fazer com que as pessoas se corrompam. É necessário que neguemos a nós mesmos, pois toda honra e toda glória devem ser dadas a Deus. Nós somos apenas filhos do Mestre, que tem a missão de sermos menores, entre todos aqueles a quem nós servimos. É necessário entender que Deus sempre nos mostra o caminho a seguir e que as consequências serão boas se nos colocarmos nas mãos de Deus. Dificuldades assombravam Israel quando os reis se enriqueciam e esqueciam do Deus Altíssimo. Por isso, voltemo-nos ao nosso Pai, para que Ele limpe toda a corrupção que temos em nosso coração. Então poderemos servi-lo com lealdade. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia para você e a sua família. Um ótimo dia para você e a sua família. Obrigado.